bom dia pessoal aí pessoal saindo pra dar mais uma pescada hoje de bicicleta pessoal aquela velha bicicletinha pra gente conseguir se deslocar aí tô com um problema no carro lá e não fazendo muito juízo ao canal né tendo a expectativa só de vocês como a cia de hoje a companhia de hoje na pescaria já quero convidar você pra acompanhar essa pescaria tô indo sozinho com deus né que deus é aquele mais presente ele diz na palavra dele que ele é nossa soma nossa direita então ele tá aqui comigo e eu quero convidar você fazer parte desse momento agora é que nós estamos partindo da pescaria pessoal é conforme alguém já tá sabendo aí tô tendo uma dificuldadezinha agora de estar dando uma pescadinha só porque a minha mãe tava internada graças a deus teve auto tá na minha casa agora tô alegre que tô metendo o prazer tá cuidando da minha mãe depois de tanto tempo que a minha mãe cuidou de mim é agora tá na hora de eu retribuir agora mas todavia também eu fui agora com um pouco de limitação pra tá pescando mas na medida do possível vou estar saindo pra pescar pra postar um vídeo pra vocês aí tá pessoal não vou parar vou me adaptando aos pouco aí revezando com a minha esposa que graças a deus tem me ajudado muito lá com a minha mãe e que você que tem sua mãe aí você que tem a sua esposa beleza entendeu procura valorizar procura dar valor porque muitas vezes só 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 vai se despertar quando não tem mais a ver se você a ver se não dá valor ao bem mais precioso que tá do seu lado aí como você perde o bem que você vai sentir falta você vai perceber que aquilo é um bem que você tinha e um dos bens que a gente tem primeiro é deus muitas vezes eu vejo aí muitas pessoas que eu conheço lamentando porque não tem a mãe outros lamentando porque às vezes até tá sem esposa perdeu a esposa por algum motivo ou separou alguma coisa nesse sentido e depois se lamentando mas às vezes quando tinha às vezes não deu valor a vida não valorizou então meu conselho pra você aprenda a saber que deus é o tudo tenta aí convidar você para se inscrever no canal se não é inscrito você que já é continua aí dando a força ativa o sininho e até ali pessoal na frente na pescaria ali tá bom tô aqui no pedal aqui daqui a pouco tô chegando ali até daqui a pouco aí e fala pessoal aí pessoal acabei de chegar aqui pessoal no ponto de pesca que aonde eu tinha falado com vocês e não joguei um anzol na água ainda mas tô vendo só uma batida Zinha bonita ali de peixe ali embaixo ali pessoal tem uns precisem batendo ali e a minha expectativa só é de vai é um peixe que eu tô vendo bater ali ó e aí E aí E aí Os carros ali pôs jogando ali ó eu acho que vai dar bom ó está batendo E aí E aí E aí E aí oi 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 ele oi 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 oiway 12 Another game no Itália No 법o do Park Aqui é a primeira linha na boca do bairro da picante. Pode ficar. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. De qualquer coisa. Aqui pessoal. É gigante. Meu Deus. Meu Deus. É muito grande pessoal. É gigante. É gigante. Olha o tamanho da jamanta pessoal. Olha o tamanho disso. Olha o tamanho disso pessoal. Olha aqui pessoal. Olha aqui pessoal. Olha o tamanho pessoal. É muito grande pessoal. É muito grande. É muito grande. Olha. É fêmea. É fêmea. Só que eu vou fazer o seguinte. Eu não vou soltar. Por você que tem pedido para não soltar. Como é alimento. Eu sei que tem gente que come lá. E nós não estamos na piracema. Então eu vou levar para dar alguém. Só que se eu pegar muito. Aí eu não levo. Porque senão complica. Senão fica difícil. Mas eu tenho certeza que eu vou pegar muito mais. E isso aqui é fêmea. Mas eu não vou soltar não. De repente se eu pegar ali alguns machos ali. Aí. Porque tem gente que não quer não. A população de bagaficantes. Assolou nosso rio aí. Agora veio os. Veio agora os Tucunaré. Que assolou também. Você não acha peixe no rio não. Você chega no rio. Você bota anzal no rio aí. Você só acha. Tocunaré. E. Está sumindo também. Porque não tem alimento. Eles estão migrando para outro lugar. Então pessoal. Está aqui o primeiro. Já quero convidar você a ficar comigo aí. Tá. A pescaria ia ser eu sozinho. Mas eu achei meu pai ali. Meu pai está pescando no rio ali. Mas aqui ó. É toda hora. Só gigante pessoal. Aqui pessoal. Que bicho gordão ó. Olha aqui. E tem outro ó. Clarinho ó. Está vendo ó. Ó. Que a água aqui pessoal. Está aquela água. Clarinha. Não está aquela água feosa não aqui. Está limpinho esse peixe ó. Está vendo ó. Peixe bem tratado aí ó. Toda saúde aí. Então vou estar botando ele ali. Quero convidar você aí ó. Se inscreve no canal aí pessoal. Se inscreve no canal. Ó. Estou mostrando para vocês aqui. O motivo de vocês se inscrever no canal. Pessoal. Peixe. E. A pescaria. Vai ser animada. Pessoal. Fica com nós. Fica comigo aí. Inscreve no canal. Deixa o seu like. Dá aquele apoio. Dá aquela força. Vamos pegar mais. E até daqui a pouco tá. Estou voltando daqui a pouquinho. Mostrando mais a você. Vai ser só aventura hoje pessoal. Maravilha. Olha o tamanhozinho do asal pessoal. Olha o tamanhozinho do asal ó. Ó. Até abriu ó. Ó. Pequenininho o asal. Tá vendo. Aí abriu ainda por cima ó. Mas eu vou fazer o seguinte. Eu ainda vou permanecer com ele ainda. Tá aberto. Mas eu ainda vou dar uma fisgada com ele ali. Pra ver se eu consigo tirar da água. O peixe. Porque eu fiz força ele também. Que o peixe também não é força né. Peixe é jeito de tirar. Tá vendo. O peixe é muito grande. Você não faz força. Mas. Como ali tem uma batata. É. Não sei o nome. Não sei o nome. Não sei se é batata d'água. Não sei. Não sei o que é. Não sei o nome. Que mata nem direito não. Mas. E. Aí. Pesou um bocadinho. Porque ele entrava por baixo. Mas agora eu vou jogar ele assim mesmo. Aberto. Pra mim ver se eu consigo tirar. Aqui. Não tem jeito. Aqui é. Aqui é pegar ou pegar. Toda hora vai pegar mesmo. Não adianta não. Entendeu. Pescaria. Aqui é pescaria. De bag africano. Gigante. Bag africano. Bom. Grande. Então. Vamos ali pessoal. Olha só como é que a isquinha fica se mexendo pessoal. Convidando ele ó. Falando vem. Vem. Ó. Tá vendo ó. A isquinha ó. Convida ó. 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 Vê se tá vendo aí ó. Tá vendo ó. Então pessoal. Vamos ali. Vamos ver se eu ponho mais. Quero botar um ângulo ali. Pra você ver a briga. A briga tá boa. Mas o ângulo. O ângulo. O ângulo. Não tá muito bom. Opa. Tá feijogado. Feijogado. Meu Deus. Eita. Opa. Vai embora não. Vem cá. Vem cá bichão. 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 O outro gigantão pessoal, o outro gigantão. Olha só, dá gigante pessoal, olha só que brutão pessoal, esse é macho, esse aqui é macho, esse aqui não é fêmea não, esse aqui é macho, olha o pendão dele aqui, ele tá vendo ó, ele é macho, quebrar meu braço não, olha ali pessoal, não tem nada aumentando aqui não pessoal, aqui tá tudo normal, gravação aqui não tem nada de aumento em nada, é que o bicho é gigante mesmo pessoal, aí ó, eita, eita glória, tá bicho marrentão, vamos embora, pra te ajudar, tô deixando na água aqui pessoal, que depois alguma coisa é só, só pra nós, se divertir, só pra nós se divertir pessoal, se tiver gostando aí deixa o seu like, se inscreve no canal, tá lá pessoal, e dois gigantes, vamos parar mais, agora vamos filmar aqui pessoal, daqui pra lá, vamos parar aqui, pra capturar, filmar mais boa daqui pra lá, até daqui a pouquinho, até daqui a pouquinho pessoal. vamos lá no, come on, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vêem, meu Deus meu Deus meu Deus eita 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 gigante pessoal tá com a carona do bichão lá do bichão tá com a carona do bichão eita eita gigante ferrocín eita eita aguardou eita 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 quero convidar você para se inscrever nesse canal você que já é inscrito continua aí assistindo os vídeos compartilhando deixa aí o seu like ativa o sininho daquele incentivo aí mandar abração para todos vocês acompanhando esse canal tá bom as mãos do senhor continua estendido a sua vida de cada um de vocês que as bênçãos de de deus continua alcançando aí toda sua família bom desejo tudo de bom para você com a sua família tá bom deus abençoe você e continua assistindo o vídeo compartilhando deixando aí o apoio aí que o seu like o seu joinha e obrigado por tudo e até o próximo vídeo se papai do céu não vier sabendo de uma coisa eu fazendo de tudo pessoal para quando ele vir eu tava tá indo para lá com ele disse que ele foi preparar lugar vir outra vez para nos levar para ele mesmo para que onde nós aonde ele está esteja nós também disse que vou preparar lugar e se eu for preparar lugar virei outra vez e vos levarei para mim mesmo para que aonde eu tiver esteja as vozes também tá pessoal foco em deus mundo cada dia que passa fica mais difícil mas se você tiver focado em jesus cristo saiba de uma coisa está sendo preparado a moradia para você celestial moradia no céu e ele virá buscar os seus então pessoal posiciona sua vida com deus se você está afastado volta é tempo aproveita ainda a oportunidade que deus está te dando se você não é evangelho mas está em uma guerra saiba que se você não tiver o general jesus cristo como seu nem condutor a sua guerra ela pode ser realmente de perdição mas se você botar jesus no seu barco seu barco não vai naufragar se você convidar jesus para suas pelejas ele vai tomar peleja e vai pelejar você fica com deus e até o próximo vídeo se deus quiser